Ela chegou cheia de graça, mandou um beijinho pra câmera e se preparou Vai começar agora, amor, vai começar Levanta a perninha, toma, toma, levanta a perninha, toma, toma Mão no joelho e quicando, e quicando, e quicando, é assim que ela faz Faz o aquecimento e flexiona aqui pro pai Mão no joelho e quicando, e quicando, e quicando, é assim que ela faz Faz o aquecimento e flexiona aqui pro pai A gente tá cheio de hit Que que tem lançar mais um Isso é uma granada, olha o poder desse bumbum Vai segurando Vai na sambadinha, sambadinha, sambadinha Agacha, agacha, agachadinha Agacha, agacha, agachadinha Vai na sambadinha, sambadinha, sambadinha Agacha, agacha, agachadinha Solta o parede